Alô Maranhão, alô povão! Acabou de sair o resultado, o homem tá na frente, o homem tá estourado! Brandão 40, meu governador, vamo lá! E pode festejar! O Maranhão inteiro vota! Brandão 40, governador! O homem tá estourado, meu povo! Bora votar! Quando ele chega, todo mundo dá a mão Ele tem ibope, tá na boca do povão O cara é gente boa, é o Brandão é 40 Com sorriso no rosto e a sua humildade Já tem meu respeito e a nossa amizade É Brandão 40, o nosso governador, o Maranhão é 40 Acabou de sair o resultado, aqui tá todo mundo do seu lado E tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o 40 tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado É 40, é Brandão e ele já foi consagrado E tá, 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 o homem tá estourado Olha aqui, tá, 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 o 40 tá disparado E tá, 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 o homem tá estourado É 40, é Brandão e ele já foi consagrado Maranhão! É, acabou de sair no jornal, meu patrão Brandão amplia vantagem e continua crescendo com o apoio do Maranhão É o meu governador 40, é Brandão que o povo quer Festeja aí com o 40 Quando ele chega todo mundo dá a mão Ele tem ibope, tá na boca do povão O cara é gente boa É o Brandão é 40 Com sorriso no rosto e a sua humildade Já tem meu respeito e a nossa amizade É Brandão 40, o nosso governador O Maranhão é 40 Canta aí! Acabou de sair o resultado Aqui tá todo mundo do seu lado E tá, 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 o homem tá estourado Tá, 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 o 40 tá disparado Tá, 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 o homem tá estourado É 40, é Brandão e tudo já tá confirmado E tá, 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 o homem tá estourado Olha que tá, 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 o 40 tá disparado E tá, 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 o homem tá estourado É 40, é Brandão e ele já foi consagrado Maranhão! Chama no 40 que o povo quer O crescimento é diário Nas pesquisas o povo já decidiu É 40 que o povo quer É Brandão o nosso governador Festeja aí, festeja aí com 40 Alô, meu governador Brandão!